Olá pessoal, estou aqui na Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul, estou com o secretário de Estado, Ronald Cromenau, uma pessoa que veio, aliás, da iniciativa privada, está hoje aqui servindo a todos os gaúchos da secretaria e buscando dar o seu melhor para que a gente tenha realmente uma educação de qualidade de acordo com aquilo que se espera, né secretário? E eu tenho recebido vários e-mails, posts no Facebook, inclusive, eu trouxe o seu conhecimento de estudantes que nesse momento querem ter aula. Está terminando o período objetivo, nós sabemos que há uma greve em curso, mas essa greve atende muito mais a fins políticos do que realmente a educação, né secretário? Nesse momento, Marcel, obrigado pela visita, a greve é política, não é somente com esse objetivo, porque parte daquilo que foi solicitado, por exemplo, do pagamento dos salários primeiros de quem recebe menos, de ter algum tipo de correção pelos atrasos, aconteceu ao projeto que foi enviado à Assembleia e deve ser votado em 30 dias, fazendo a correção pela poupança retroativa a 2015, inclusive do 13º salário de 2016 foi atendido. No momento que isso é atendido, no momento que 47% dos servidores da educação recebem no último dia do mês, como foi o caso da última sexta-feira, aí muda a pauta da greve. Aí a greve entra por uma questão de solidariedade ou de quando todos receberão novamente no dia acordado. Bom, se esta é uma pré-condição, nós realmente vamos comprometer mais ainda o ano letivo. Então, a minha grande preocupação não é uma guerra com o sindicato dos professores, não é uma guerra com professores e com diretores, e sim que nós atendemos o nosso aluno. Neste momento, nós estamos trabalhando nesse sentido para poder reverter o mais rapidamente possível, por isso que o governo fez algumas atitudes, entre elas essas que eu citei, porque nós ainda podemos salvar o nosso ano letivo. Certamente, nós teremos que trabalhar em alguns sábados, muito provavelmente entre a semana do Natal e do Ano Novo e alguns dias do mês de janeiro, mas ainda é possível. Os alunos que mais preocupam são os do terceiro ano do ensino médio, que eventualmente queiram prestar vestibular no final do ano ou no início do ano que vem. Esse a gente terá que ter uma atenção especial, mas esse calendário terá que ser montado e será feito com muito carinho pelo Departamento Pedagógico da Secretaria da Educação e principalmente com muita responsabilidade, porque se nós não conseguirmos dar uma boa educação para os nossos alunos, nós estamos falhando como sistema de educação. Todas as outras coisas podem estar certas, mas se essa estiver errada, nós falhamos. E esse processo está em andamento, eu espero que a gente ainda possa, nos próximos dias, resolver essa questão da paralisação, que hoje atinge mais ou menos 30% das escolas gaúchas, então as outras 70% estão no seu funcionamento normal, para podermos ter um plano de recuperação de aulas para esses alunos que têm o direito e merecem ter aula. Eu gostaria até de fazer, secretário, uma menção aqui aos esforços que o governo está fazendo para resolver a situação financeira do Estado. No final do ano passado, inclusive, houve a tentativa de aprovar a PEC do Duodécimo, que faria que o meu salário de deputado, de juiz, de promotor fosse parcelado, mas lamentavelmente a oposição, capitaneada pelo PT, PCdoB, PAP, PDT, PSOL, enfim, votaram contra. Então, eu acho muito importante a gente lembrar isso para os professores que estão recebendo parcelado, que há um esforço justamente para dirimir esse problema, mas é necessário também focar a sua indignação em direção daqueles que estão atrasando o Estado, e não de pessoas como a do secretário e, enfim, de outras pessoas aqui na Secretaria de Educação que estão dando o seu melhor para fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul possa dar a volta por cima e realmente oferecer um ensino básico, que é a atribuição constitucional do Estado de qualidade para os estudantes. Não é isso, secretário? É um ponto importante, deputado, porque, na realidade, esse posicionamento dos sindicatos e, principalmente, dos deputados ou dos partidos que fizeram a sua opção de não aprovar o Duodécimo, eles foram a favor de quem ganha mais, contra quem ganha menos. Lembrando que eu votei, aliás, a favor da PEC do Duodécimo, para que parcelasse o meu salário. Eu acho que é justo ganhar, gente. Perfeito. Então, eu acho que eu também, tanto é que uma das questões que eu defendi muito nessa questão que foi adotada agora no final do mês passado, de primeiro se pagar quem ganha menos, entre outras coisas, sim. E, por último, paga o secretário. Quando todo mundo da educação já tiver recebido, o que o secretário vai receber? Seria exatamente a mesma lógica do Duodécimo. Quem ganha R$ 20 mil, R$ 25 mil, R$ 30 mil, não tem porquê, no mínimo, receber tanto quanto os outros ou, melhor, ainda receber depois que outras pessoas, por exemplo, contratos de 20 horas, que, felizmente, todos foram quitados na última sexta-feira, que vão ganhar R$ 1.200, R$ 1.300, R$ 1.400, R$ 1.500 de salário líquido, tenham a sua remuneração primeiro, porque dificilmente vão ter a mesma condição de poder fazer negociações em relação às suas contas do que alguém que ganha mais. É uma questão de justiça social e, infelizmente, essa PEC não foi aprovada e que ajudaria muito na situação atual do Estado do Rio Grande do Sul. Felizmente, a PEC está tramitando de novo, o Bombeiro Bianchini entrou, inclusive, já colheu todas as assinaturas, mas ela é apenas uma de tantas medidas que vêm sendo aprovadas na Assembleia e outras tantas que vêm sendo barradas. Portanto, o acompanhamento de você pelas redes sociais é muito importante para reverter a situação. Obrigado, secretário. Secretário Ronald Crummenauro, que está fazendo um excelente trabalho aqui, buscando realmente melhorar a situação aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, parabéns. Falou, cara. Isso aí, muito obrigado.